Olá, eu sou Glaucia Rocha, do Virtuosa na Prática e também voluntária do Ministério do Pastor José Gonçalves, SOS Casamento Curado. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem dificuldade para perdoar? Como é que é para você processar o perdão, liberar o perdão? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, mas antes eu quero te perguntar, você já se inscreveu, já é inscrita aqui nesse canal? Se não é, faça isso agora, nesse momento. Toda semana este canal libera vídeos nesse quadro chamado Entre Elas, com dicas, com assuntos pertinentes ao nosso universo feminino. É um quadro que o Pastor Josué nos proporcionou aqui para termos conversas de mulher para mulher. Então não se esqueça, se inscreva agora aqui no canal caso você ainda não seja inscrita. Bem, agora sim vamos falar sobre o nosso assunto de hoje, que é sobre o perdão. Você fica magoada com facilidade? Você tem facilidade de sentir rancor, talvez até raiva e ódio? Olha, são sentimentos normais do ser humano. Estamos vivos? Nos relacionamos com o mundo, com as pessoas? É normal termos esse tipo de sentimento. Agora, a intensidade, a frequência desses sentimentos e as consequências que esses sentimentos geram em nós, é que nós precisamos estar muito atentas. Nós não podemos entender como sendo algo normal, a ponto de que isso determine o nosso estado emocional. A maneira como encaramos a vida, como lidamos com as pessoas e como reagimos diante dos fatos. E é sobre isso aqui que nós vamos conversar um pouquinho. Conta para mim, você tem dificuldade para perdoar? Para esquecer um assunto? Para relevar? Você é do tipo que fica relembrando, remoendo, às vezes até chora e você pensa, cria alguns sentimentos, algumas coisas na sua cabeça, como sendo uma forma de vingança, de dar o troco em alguém? Acontece isso com você com muita frequência? Pois é. Provavelmente, você é o tipo de pessoa que tem dificuldade de perdoar, mas fica tranquila porque você não está sozinha. Existem muitas pessoas que também têm essa dificuldade. Por isso, a gente aqui no canal Entre Elas trouxe esse assunto hoje para ajudar você a entender um pouquinho o que é o perdão e como processar isso na sua vida. E eu quero começar dizendo para você o que não é perdão. Vamos aqui conversar sobre isso? Perdão não é você negar o sofrimento. Fingir que nada aconteceu, né? Colocar na sua cabeça, ah, Jesus fala que nós temos que perdoar 70 vezes 7. E você fala isso para você e, na verdade, você pega aqui esse sentimento que você ficou de rancor, de raiva e você coloca para debaixo do tapete. Então, você não pode negar aquilo que você está sentindo e se sentir menos santa ou mais pecadora por conta desses sentimentos. Eles são normais. Não é o que você sente, é o que você faz com esse sentimento. Então, não negue. Pare, avalie, olhe para o fato que te gerou esse sentimento sobre várias óticas e processe o que aconteceu. Entenda se realmente você tem todos esses motivos para se sentir dessa forma. Será que se você enxergasse de um outro ângulo você estaria com o mesmo sentimento? Se todo o seu sentimento realmente for pertinente, você vai precisar, talvez, escrever para colocar aquilo para fora, verbalizar, né? Escrevendo. E você coloca aquilo diante de Deus. Talvez você precise conversar com a pessoa, mas você precisa fazer algo que não é nem dar lugar a esse sentimento e ficar remoendo e maquinando um plano para que você se vingue da pessoa e nutrindo esse sentimento negativo e nem tampouco fingir que nada aconteceu. Uma outra coisa também que eu quero falar aqui sobre o perdão, e eu peço que você entenda com muito carinho o que eu vou dizer aqui agora. Perdão, necessariamente, não significa você se reconciliar com o autor da ofensa. Como assim, Glaucia? Você está me dizendo que eu preciso perdoar, mas necessariamente eu não tenho que me reconciliar? Entenda o que eu estou falando aqui. Você pode perdoar a pessoa, aliás, você deve perdoar as pessoas, a quem lhe fez mal, mas necessariamente você não precisa continuar tendo com ela o mesmo tipo de relacionamento. Se você entender que aquela pessoa não teve noção do mal que lhe causou, se o comportamento daquela pessoa continua sendo o mesmo e se você vai estar se colocando em risco de novamente sofrer as mesmas coisas que você sofreu. Então, se não houve um arrependimento, uma compreensão da outra parte, de que a atitude, o comportamento, talvez alguma falha de caráter que ela tenha e ela não consegue mudar de comportamento e entender o quanto os seus comportamentos, atitudes e falas são nocivos ao próximo, você, ao conviver com ela, ao abrir o seu coração como antes, talvez você esteja correndo o risco de ser novamente golpeada, magoada. Então, você precisa ter discernimento e necessariamente você vai perdoar sim, mas você não precisa comer no mesmo prato, conviver no mesmo ambiente, ter o mesmo nível de profundidade nesse relacionamento. Provavelmente porque o outro talvez não tenha maturidade para se relacionar com você nesse nível de intimidade que você tinha com ele. Então, perdão não é necessariamente você voltar a ter o mesmo convívio, o mesmo nível de intimidade, de profundidade no seu relacionamento que você tinha antes. Então, dito aqui o que não é perdão, eu quero agora pontuar para você o que é o perdão. Perdão é você assumir a responsabilidade de como você se sente. O que significa isso? Significa que o outro pode fazer o que for, falar o que for a seu respeito, mas isso é uma opinião do outro e ele tem direito de pensar o que ele quiser. Então, não é o que o outro faz ou o que o outro fala, mas é como você se sente a partir daquilo que o outro fez. E quando você entende que é só uma opinião diferente da sua, que ele tem direito ou ela tem direito de ter a opinião que quiser, aquilo não entra no seu emocional. E isso não te deixa triste, isso não te deixa com rancor, não te deixa com raiva, não modifica o seu estado emocional. Perdão, além de você assumir a responsabilidade de como você se sente, é o que você faz com o que lhe aconteceu, também é uma escolha, também é uma decisão. Você precisa decidir perdoar, você precisa decidir, você precisa escolher perdoar e não levar aquilo para frente, entendendo o que? O maior ou a maior prejudicada em nutrir este sentimento de raiva, de ira, de rancor ou de ódio, a maior prejudicada é você mesma. Então, decida não carregar isso. Perdão também é sermos parecido com Jesus. Jesus perdoou a mim e a você. Jesus não anda conosco, não caminha conosco, não interage conosco sob a perspectiva dos nossos erros, das nossas falhas. E cometemos muitos diariamente. Nós precisamos perdoar para sermos mais parecidas com Jesus. E um último ponto que eu quero trazer aqui para você é qual é a evidência do perdão? Gláucia, como que eu sei que eu perdoei ou que eu não perdoei uma pessoa? A evidência do perdão é quando você olha para a pessoa ou lembra da situação que você vivenciou e aquilo não te causa mais dor. Não dá um frio na barriga, você não fica nervosa e nem tampouco com vontade de estrangular a outra pessoa. Essa é a maior evidência do perdão. É quando você lembra ou você encontra a pessoa que lhe causou algum mal e você fica indiferente em relação àquele sentimento negativo que te gerou lá atrás no passado. Essa é a maior evidência do perdão. E hoje eu quero te dizer, escolha perdoar. Escolha, decida. Perdoar é você libertar a si mesma de prisões emocionais. Muito bem, eu espero que esse assunto, que esse vídeo, esse tema tenha edificado e abençoado a sua vida de alguma forma. Se fez sentido para você, nós aqui do canal do Pastor José Gonçalves, do quadro Entre Elas, vamos ficar muito felizes em saber como esse vídeo abençoou e impactou a sua vida de alguma forma. Deixe aqui embaixo o seu recadinho que nós vamos responder a cada um deles com muito carinho e amor. E se fez realmente sentido para você, não deixe de curtir e compartilhar com as suas amigas esse tema. Deus abençoe a sua vida poderosamente e não se esqueça, seja uma mulher virtuosa na prática.